Eu vou falar um pouco desse raio-x dos modelos de marketplace no Brasil e eu queria ser bem abrangente e falar porque tem muita loja querendo virar marketplace e tem muita loja querendo vender em marketplace. Vou falar um pouco desses dois modelos e quem que se encaixa em cada um. Primeiro, uma pequena introdução. Eu não era um profissional de e-commerce até outro dia e eu estou há menos de um mês do meu trabalho atual. Então, quer dizer, vocês precisam entender um pouco o meu background. Eu trabalhava em banco, em meios de pagamento, trabalhei no Bradesco, trabalhei na Credicard, trabalhei na Max. E no Bradesco a gente incubou vários projetos lá e um deles era o Shop Fácil. Quem aqui conhece o Shop Fácil? Pô, que delícia, gente. Que coisa boa de ver. Na primeira vez que eu fiz uma apresentação do Shop Fácil, eu pedi para o pessoal levantar a mão e teve um cara que levantou a mão. Eu fiz umas dez perguntas só para ele. E agora eu estou na Vitex agora, então é legal ter essa visão de como que era ser cliente da plataforma. Então, estou pensando nisso do lado do cliente também. E aí, o que é um marketplace? Isso, gente, eu vou falar assim muito rápido, porque eu tenho certeza que vocês já viram isso aqui 300 mil vezes, então, bem rapidinho. Marketplace é aquele ente imaginário que está unindo produtos e clientes. Quem tem muito cliente, liga com quem tem muito produto. Isso aqui é como se fossem aquelas feiras antigas, que já existia isso antigamente, né? Mas agora é de um modelo muito digital. Marketplace, na minha opinião, é o modelo de negócios que a internet trouxe. É conseguir fazer isso de uma maneira escalável e muito grande. E aí, esse é um outro exemplo que também todo mundo já ouviu falar, né? Esse monte de empresas bilionárias que não têm produto, que só estão aqui para unir essas duas pontes. E o mercado livre, que está aqui, vende a maior parte aqui no Brasil mesmo, com 8,6 bilhões. Isso aqui é, ou é o market cap dele neste mês, ou é o valuation que ele teve, o último valuation publicado. E o marketplace funciona por uma coisa que é efeito rede. E o efeito rede, muito pouca gente conseguiu definir corretamente, mas é, cada novo cliente faz com que os antigos clientes tenham um valor maior. Então, você consegue gerar mais valor para os clientes que você tem, conforme você está crescendo. Uma coisa muito legal quando você fala do Uber, que está cheio de clientes, do Facebook, que é um país. Mas, quando você começa um marketplace, o seu primeiro cliente não vale muito. Se você está pensando em montar um marketplace, pense nisso. Você não vai começar faturando horrores. Você vai começar com uma curva que vai crescer. Nossa história no Shop Fácil, é, nos últimos quatro anos, a gente cresceu o faturamento 41 vezes, com um crescimento bem forte, e agora a gente está com uma empresa que está operando muito bem, não é, Marina? Mas, o começo foi sofrido. Tinha poucos parceiros e poucos clientes, e os clientes que tinham não entendiam direito o que era aquilo. A conversão vai crescendo com o tempo. E a recompra vai crescendo com o tempo. E esse efeito rede aí, o que é? Ele não é a única coisa que você vai utilizar quando você estiver pensando no marketplace. Você pode fazer coisas virais que consigam gerar novos clientes sem você gastar mídia. Por exemplo, a Angry Birds, que vai juntando um com o outro. Aquele vídeo do Van Damme lá no Volvo. Nunca ninguém sabia que tinha um caminhão Volvo até ver o Van Damme abrindo um Sparkart em cima de um. E economia de escala. A Amazon hoje ganha... O lucro líquido da Amazon existe porque existe o AWS. Não é por causa do core business dela. E isso acontece porque ela é muito grande nesse business. Então, tem várias coisas para você pensar quando você está pensando em efeito rede. Não é só o efeito rede que vai te ajudar. E aí, acabando essa introdução, pensando se você quiser montar um... O que você precisa fazer? A primeira coisa que você precisa responder é... Por que o cliente vai comprar com você marketplace e não diretamente com o lojista? Ou... E não diretamente com o outro marketplace que já tem aquele produto? E aí tem várias opções. Eu citei aqui oito principais razões para você montar um marketplace. E eu vou falar um pouco delas uma por uma. A primeira é se você tiver muito cliente. Se você tiver muito cliente, mesmo que a sua conversão não seja um espetáculo, você vai acabar vendendo bastante. ShopFace é um exemplo disso. O principal canal de entrada do ShopFace... Quem é que é cliente Bradesco? Quem é cliente Bradesco vê o ShopFace toda vez que sai do internet banking. É um marketing antigo esse, de fazer logout. Mas é um marketing que traz muito acesso. E quem compra no ShopFace acaba fazendo um bom negócio. E isso faz com que ele volte a comprar lá. Mas isso funciona porque o Bradesco tem muito cliente. Então se você tem muito cliente, pode ser que valha a pena você abrir um marketplace. Ou você conhece muito bem os seus clientes. Você consegue, com os dados que você tem do seu cliente, fazer com que ele renda mais. A sua conversão daquele cliente vai ser maior. Não tem um bom exemplo de alguém fazendo isso hoje. Pegando o cliente assim, geolocalizado, com limite de crédito XPTO, e usando essas informações corretamente para fazer uma venda. Normalmente as empresas usam o que aconteceu na última venda para fomentar a próxima venda. Ou a navegação do cliente para fomentar a próxima venda. Ou você consegue o melhor negócio. Você está comparando todas as opções, todos os lojistas, e está levando o melhor negócio para eles. Tem mil lojistas cadastrados. Ou você tem uma experiência de compra muito melhor que o resto. É mais fácil comprar no ShopFace com um lojista XPTO, do que muitas vezes no próprio lojista. Ou porque o checkout é mais simples. Ou porque você tem outros meios de conversar com o ShopFace. Esse aqui que está na tela é um exemplo do chat do ShopFace, que você faz a compra sem sair do Messenger. Isso daqui, gente, eu acho que é o futuro, daqui a cinco anos só vai ter isso. Porque não vai mais precisar de site. Você entra no chat, você pergunta o seu último pedido, você fala que você quer comprar uma garrafa de vinho, você fala que ele é tinto, compra e acabou. Você não precisa abrir o site para fazer isso. E não precisa baixar um aplicativo para fazer isso. E não precisa gastar dados do celular para fazer isso. Porque dados do Facebook, do WhatsApp e tudo mais, já estão no celular pré-pago. Ou você tem uma sensação de segurança maior. Aí tem várias frentes aqui. Tem uma carteira digital ou uma chancela de segurança da empresa que está provendo esse marketplace. Tudo isso ajuda muito a converter mais. Ou você tem um dinheiro marcado que só vai ser utilizado com você. Esse aqui é um exemplo clássico. O site da Múltiplos é um marketplace. Ele pode não se chamar como tal, ele não pode deixar você comprar em dinheiro, mas você está comprando de vários lojistas que tem o catálogo dele lá, com dinheiro marcado da Múltiplos. Você só pode comprar com a Múltiplos no site da Múltiplos, porque esse dinheiro é seu, está lá, não tem como escapar. Dá para fomentar muitos negócios usando esse tipo de ação. Pontos de fidelidade, qualquer coisa que seja. Aí entra no mundo varejista mesmo. Se você é um varejista e quer entrar no mundo do marketplace, faz sentido. Provavelmente você não vai conseguir botar produto do seu concorrente, que não vai querer disponibilizar informações de estoque, preço, o que está vendendo, o que não está para você. Mas você consegue fazer coisas complementares. Esse case aqui é a Saraiva, que tem uma página lá de perfumes, powered by Boticário. Faz todo sentido, é um portfólio que a Saraiva não quer pegar, ela entrega isso para a Boticário, uma loja powered by. Ou, esse aqui é o que 90% do volume trafegado em marketplace resolve, é, eu não quero ter estoque. Eu sou um varejista, vendo pela internet, mas não quero ter estoque. Então, talvez seja mais rentável vender via marketplace, do que vender diretamente o estoque próprio. Se vocês pegarem essa página aqui, que foi a primeira que eu peguei do Ponto Frio ontem, anteontem, esse celular está vendido pela... Comprei e é meu, não dá para ler, que está pequenininho. E aqui embaixo tem ele mesmo vendido pelo mesmo preço do Ponto Frio, do próprio Ponto Frio. O buy box dele está em marketplace, sendo que ele mesmo tem estoque no mesmo preço. Isso é uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver na vida, e foi o primeiro caso que eu peguei ali. Deve ter algum motivo por trás. Aí, vamos lá. Você quer montar mesmo? Você está preparado para montar um marketplace? Você precisa dessas quatro coisas muito bem equacionadas. Primeiro, atendimento primeiro nível sempre é do marketplace. Esteja pronto para cuidar do tracking dos pedidos. Não adianta fazer a integração só até o pedido realizado. Cuide muito bem para que, depois daquilo, você continue com as informações do que está acontecendo. Estoque, entrega... Não, estoque não, já foi. Mas a entrega vai ser feita direitinho? Se a entrega não for feita direitinho, e o cliente ligar para pedir para trocar, receber o 110 era 220, a TV estava com uma marquinha no canto, ele tem que conseguir resolver isso com você. E você vai ter que resolver o problema do seu cliente. Meio de pagamento. A maior parte dos marketplaces transacionam o pagamento com eles mesmos. Garanta que essa gestão de fluxo de caixa seja bem feita, seja transparente com o que você está fazendo com o seu lojista. Se ele acha que vai receber dia 10, ele tem que receber dia 10. Gestão de catálogo. Conforme você vai subindo loja, isso é um problema que você passa a ter quando você tem mais de 100 lojas, você começa a ter o mesmo produto em várias lojas. Você precisa juntar esse buy box de uma maneira eficiente. Se você for fazer na mão, vai ser difícil, provavelmente não vai justificar o custo de mão de obra disso. A gente sofreu muito fazer isso, agora já tem várias ferramentas automatizadas para tanto. E, plataforma. Tem uma plataforma que sustente isso de uma forma satisfatória. Não é qualquer um que consegue gerenciar todos esses elos da cadeia de uma maneira correta. E, principalmente, garanta que não tenha nenhum custo extra, que você não está sabendo, mas que você vai ter que pagar algum integrador, algum middleware, alguma coisa assim. E que você consiga subir lojas com rapidez. Não adianta nada você passar seis meses integrando uma loja nova que você nem sabe se vai faturar ou não. Existem plataformas que deixam você subir isso e, no mesmo dia, o cara senta com você, fecha a transação, fecha o contrato, sobe o produto e está vendendo. Tem que ser assim, porque senão não justifica o modelo de marketplace. Legal. Isso para quem quer vender marketplace. Na realidade, você pode querer fazer um marketplace e ser um lojista também. E ser um lojista e entrar em marketplace é porque você quer vender mais. E todo mundo deveria estar querendo vender mais. Primeira coisa é, você entrega direitinho, está tudo bem. Seu reclame aqui está coerente. Quando o cara reclama, você consegue atender bem? O modelo marketplace, o... Ah, obrigado. Vou dar uma golinha aqui, que a gente está ainda com tempo. O modelo marketplace envolve uma mudança de foco do lojista. O que antes o foco era para vender, o foco passa a ser entregar. O pedido chegou para você, você precisa resolver aquilo corretamente, direitinho, para que dê menos trabalho para o seu parceiro marketplace. E, principalmente, o buy box ali daquele produto vai ser influenciado pela sua capacidade de resolver o problema do cliente. Margem. A sua margem precisa estar... Eu chamei de margem controlada, porque, basicamente, você vai pegar um pedaço do que você tem de margem na sua operação e vai entregar para o marketplace como comissão. Essa comissão varia muito no mercado. E varia muito em função do seu ticket e varia muito em função de qual é a sua indústria. Garanta que você tenha margem para poder pagar esse tipo de comissão, mas saiba que você vai reduzir seus custos ao vender em marketplace. Custos esses de atendimento, custos esses de financeiros, custos esses de venda mesmo. Marketing. Certo? Esse gráfico aqui mostra como variam as margens por indústria. Então, o atacarejo lá está o primeiro, calçados tem uma margem um pouco maior e a maior margem aqui está em óticas. Provavelmente, se a margem média da indústria é alta, a sua comissão vai ter que ser alta também. Porque os marketplaces estão todos adequados à margem que você opera. Aquele que está mais negativo ali é o e-commerce. Puxado por algumas empresas que a gente conhece que estão sofrendo muito com essa crise aí. E plataforma com integrações nativas. Isso aqui muda o jogo. Você está vendendo em marketplace, você está fazendo uma loja que você quer vender em marketplace, entre em uma plataforma que você consiga ter integrações nativas. Porque senão você vai acabar tendo que pagar para outros elos venderem para você. além de ter que pagar, essa integração provavelmente não vai ser tão fácil quanto se for diretamente na plataforma. E aí, em quais marketplace que eu quero vender? Você decidiu vender em marketplace? Vende em todos. Você pode decidir não querer vender em marketplace. Você tem uma marca premium de moda, tal, que não quer aparecer do lado de uma marca menos premium. Tudo bem, é uma decisão que você pode ter. Mas se você quer vender, vende em todos. E comece pelos maiores. Você vai ter um ganho maior de escala vendendo. E, bom, isso aqui, para quem nunca entrou em marketplace, quer dizer, tem algumas fases que você tem que construir para virar. Você tem que fechar contrato, veja direitinho se esse contrato está, não tem cláusulas malucas lá, multas ou garantias que você tem que dar. Verifique bem qual que é o SLA de atendimento que você tem que fazer. Configure corretamente a sua loja. Ela tem vários tipos de configuração entre ativo e passivo. Ativo porque você empurra os produtos para o marketplace. Passivo porque ele espera receber. Normalmente a passiva ela vai via middleware. Ou seja, você tem que contratar um terceiro para fazer essa integração com o logista, com o marketplace. Faça um mapeamento de categorias e marcas. Quanto melhor você fizer, mais acuracidade ele vai ter na busca. Então, vale a pena dedicar tempo a fazer isso. E tente fazer um teste completo da compra. E aí, assim, agora fechando esse cenário, eu queria trazer um pouco aqui do que eu acho que é a principal questão aqui entre onde que você deve colocar o seu dinheiro. Você tem um dinheiro alocado para vender mais? Você vai ter que escolher entre esses três grandes blocos. E é importante você escolher de forma que a sua loja, o seu site, fique bem equacionado. eu não sugiro colocar todos os seus esforços em um grupo só. A gente conversa com lojas que têm quase 100% da operação voltadas para a marketplace. Muito provavelmente ele está deixando dinheiro na mesa. O primeiro real gasto em mídia programática tem um retorno altíssimo. O retorno, ele é decrescente conforme você vai investindo mais. mas sempre justifica você começar. Aí que está. Mídia programática, programa de filiados e marketplace. Mídia programática. Google Shopping, Facebook, tem várias possibilidades de mídia programática. Normalmente você precisa ter uma agência para cuidar disso, mas você também pode fazer diretamente no Google. A principal vantagem da mídia programática é que você tem a propriedade do cliente sua. Toda plataforma de mídia vai colocar o link para você no seu site. Então esse cliente agora é seu. Ele vai colocar o e-mail para você, você está aumentando a sua base de clientes, você pode colocar outros produtos para vender em conjunto com o que você estava vendendo de fato originalmente. por outro lado, é sempre por clique. Você precisa ter essa gestão na cabeça de traduzir esse CPC num CPA, quer dizer, num custo por aquisição. Faça conta de quanto que você está gastando da margem daquele produto com marketing e tente otimizá-la de forma que chegue no seu target. Se estiver muito acima do seu target, se estiver com um retorno muito alto, isso significa que você deveria estar gastando mais dinheiro. Se o retorno estiver muito baixo, você deveria reduzir o dinheiro investido ou tentar melhorar a sua conversão. E a tentativa de melhoria de conversão é contínua, você tem que estar buscando isso sempre. É isso que eu estou querendo dizer com o modelo de leilão com aumento de custo marginal. Porque marginalmente, o real adicional tem um retorno menor do investimento. E, marcas conhecidas levam vantagem. Então, a concorrência muitas vezes é desleal porque o cliente final acaba procurando marcas conhecidas em mídia programática. Programa de filiados. Programa de filiados, ao contrário, já é por CPA. Então, quer dizer, você para de ter essa preocupação com ações de marketing que vão ter retorno muito baixo. Então, você tem mais garantia desse investimento. e você mantém essa propriedade do cliente porque ele está gerando um link para o seu site. Por outro lado, a maior parte dos programas de afiliados não avisam de onde está vindo esse lead. Então, você acaba não sabendo onde a sua marca está sendo exposta. Pode ser um problema, pode não ser um problema. Justifica ter uma conversa franca sobre quais os tipos de afiliados que ele está utilizando. E venda em marketplace. Venda em marketplace, um pouco disso que a gente falou, CPA, então, quer dizer, você não tem surpresas, você está sempre pagando um pedaço da sua margem sobre transação faturada, entregue, e você reduz os seus custos de atendimento, de antifraude, com certeza, e o marketing vira operação. Por outro lado, o cliente é do marketplace, o cliente não é mais seu. Você recebe os dados do cliente porque você vai entregar esse produto, mas em tese, você não vai mais estar comunicando com ele. E esse pedido vem só como um único pedido, você não está vendendo mais coisas naquela mesma pedida. O setup é complexo, mas depois de feito direitinho, ele costuma não te dar dor de cabeça mais, mas você tem que acompanhar. Não adianta você subir uma loja no marketplace e achar que vai vender por milagre. Você precisa acompanhar. O principal fator para acompanhar se você está vendendo ou não é o buy box. Procure seus produtos, seus produtos estão lá disponíveis. Se eles estiverem, eles estão no buy box, eles são o primeiro produto a vender, se não estiver, identifique qual é a regra daquele marketplace para qual produto que vai estar no buy box. Pode ser preço. Se for preço, talvez justifique dar um desconto, mesmo que seja de 10 centavos, 10 reais para aquele produto, para que ele esteja no buy box. 90% das vendas são no buy box. Os outros parceiros têm muito pouca venda. Pode ter outros fatores, por exemplo, qualidade de entrega. Veja se os seus clientes estão satisfeitos com a sua entrega. Isso pode fazer com que você possa cobrar preços mais caros e mesmo assim estar no buy box. E aí, só como um resumo, mídia programática, se mantém o cliente e é fácil de executar. não é muito fácil, mas é fácil. Afiliados, propriedade do cliente é sua e você está pagando por CPA. Normalmente, você tem que fazer ações promocionais para cada afiliado. Então, pode dar um trabalho braçal de subir promoções. E venda em marketplace é sempre por CPA e você tem um custo menor da ação. O custo vai ser só da própria comissão que você entrega para o marketplace, mas ela reduz os seus custos operacionais naquela venda. Legal, gente? Eu acabei acabando... Olha, que coisa boa. Obrigada, Gabriel. Palmas, pessoal. tchau.